Salve, salve, salve galera do YouTube, aqui é André Oliveira mais uma vez na área para mais um vídeo E hoje eu trago para vocês um vídeo aqui para quem não disse que eu não sei jogar de snap que está dica para você assistir esses vídeos, só vamos, estou jogando aqui com a Locus, particularmente para mim ela é a minha snap preferida, estou jogando aqui de snap, buscando poder pegar a classidade de snap para poder dar prosseguimento com o sonho de pegar a Dark Mary, que eu tinha parado, tinha desistido e agora voltei essa mira aqui eu vou me dar uma bugada depois que eu estava dando uns tiros ali, um vazio ali para poder o desenho da mira rotar, então estou jogando aqui também galera, estou jogando com o Mike, com o Edinho, com o Leo Bibiano, é o bonde doidinho salvando, salvando, o Danente também tem presença, com a presença, com o Golf 2 do Black Ops 3, jogamos muito junto, e eles estavam jogando de boa, mas aí eu precisava pegar, torar essa exigência para poder pegar a Dark Mary, como eu falei no início do vídeo, então, assim, eu jogo cautelosamente, velho, porque não é minha praia, eu também não faço feio, tá ligado, mas não é a estratégia, então, acho que dá para desenrolar, velho Então, primeiro vídeo aqui no canal, estou jogando de sniper, espero que vocês curtam aí, espero que eu não faça feio E aí, deixa até os comentários se quiser aí, dá avaliação aí, era 10 aí, tá, eu sei que não vai ser, mas dá para desenrolar A pistola tem que ter, né, toda boa classe de sniper tem que ter uma pistola, é como secundária Se não, não, se não é ruim, ó, vai ter uma aí também, um linearzinho Eu também não vou poder ficar jogando muito de pistola o tempo todo, porque a ideia aqui é jogar mais com a sniper do que de pistola Pistola no último caso Só em último caso empezou Tá fazendo um spam chat aqui Opa Aí, aí Aí vai ter que vir do pior aqui, o cara vai vir em abenão aqui, ó Aí eu falei O cara vai vir em abenão aí Aí, disnape, o cara tem que ser muito bom fazer ele Porque Eu também vou poder O cara vai morrer não. Ela vai vir de novo. Essas horas... Essas horas não dá pra... Aff... Essas horas não dá pra poder... Jogar de... De sniper não. Pelo menos não eu, né? Eu errei com as minhas habilitações, cara. Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos ver. Fica a dica aí, velho. Pra quem... Não tem... Um bom hábito de jogar de sniper, eu acho que... Essa mira que eu estou usando, acho que é a de reconhecimento. É... Ela é ideal, velho. É... Ela mira rápido, tá ligado? E... Também não... Não enche demais a tela. Você não perde demais a tela, como é a mira normal dela aqui. Quando você mira... Ou... Você vê aquela... Visão aproximada e perde muito o ângulo dos lados. E... E dificulta, tá ligado? Vai. É, mano, velho. Não volte não. Se voltar, vai tomar na... No meio da caixa de catarro. Opa, vem aqui. Ah... Purify. Apelou. 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 Pobrezinho aqui dando 10 jogando de sniper. O cara vem com Purify, né? Não vai. Não vai. Ah... Acho que eu estou jogando melhor de sniper do que de pistola, velho. É moral mesmo. Então a mira de reconhecimento é ideal para sniper. É... Vou postar logo porque ela tem uma... Boa cabeça, velho. Caralho. Vou parar logo a munição para... Para o segundo disparo. Olha onde o cara tá, velho. Vocês viram? Caraca, moleque. Se pode. Vai ser anti-jogo, cara. Vai ser anti-jogo, cara. Vai ser anti-jogo isso aí. Vai ser anti-jogo isso aí. Eu vou pegar ele lá. Eu vou pegar ele lá. Eu vou pegar atrás dele. Cadê você? Aparece. Vem escondendo. Vem escondendo aí. Vem escondendo. Tem visão de águia. Não dá pra nada. Vou pegar aquele cara agora. Safado. Não tá lá ainda. Ah. Ah. Fica aí. Fica aí então. Não dá ligeira games. É, tu desgol, né? Alguém mete a cara aí. Não dá pra ver não. Será que o Spoh vira? Não dá pra virar. Opa, já até virou. Não dá pra virar. Opa, já até virou. Falcão. Falcão, a Galafight é boa aqui, velho. Opa, deu melhor pra dar a liveira. A Galafight é boa aqui. Nessa... Nessa classe eu não queria nem trocar pra... Pra Pistolinho. Não dá pra virar. Aí dá vantagem pra mim. Ali não. Tá... Tá... Inigualdade. Aí tá do Falcão. E Sniper é... É... Mergante. Opa. Opa. Deixou aqui pra mim, Falcão. Obrigado, hein. É até bonito, hein. Puxa. Essa foi mais bonita ainda. Essa foi mais bonita ainda. Essa foi mais bonita ainda. Mas eu tô... Começando a ficar... Pro em... Sniper. Começando a ficar pro, mano. 2 kills ali. Batei lindamente, velho. Tá até movimentando melhor aqui no mapa aqui. Não tô segurando muito o jogo. Tá até... Um pra cima. Lógico que... Caltera. Isso. Pede o que tá aí. Pode dar as costas. Pode dar as costas pra andar de vir. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Aquela... Verificador amarelo tá aqui. Rapaz, a mira tá cavalo agora. Agora... Não erra mais não, hein. Venha. 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 Oh, baby. Good bye. Rapaz, acabou muito rápido, velho. Da partida, velho. Tá gostoso de... Jogar de Sniper. Mas é isso aí, ó. A ideia... Era mostrar que... Sniper também vai, filho. Vocês não valeram a energia que eu usei. Eu nem sei, velho. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, deixe seu like. Se quiser, pode compartilhar, fique à vontade. Esse André Oliveira tá falando por aqui, hein. Aí todos nós ficamos falando. Nós estamos, filho. Salvando. Tchau. 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 Tchau.